Obrigado, Guardião. Meus rapazes estão ansiosos para que eu mate você. Vou arrancar sua língua e te fazer engolir! Ota! O que é isso? Ataque eles! Não te mexe aí! Guardião! Você multou? Quanto tempo nós vamos lutar sem você fugir de novo? Um minuto? Dois? Dois? Guardião! Você vai continuar voltando, mesmo quando todos já morreram! Estou muito bem! Esqueceu que isso não funciona? Não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! 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 Eu ia te mostrar o que é dor, mas você morre muito rápido! Não se mexe, não se mexe! 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 Este chefe vive com medo! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe! Viu aqueles caras agora? Vou bem praticar minha luta com a força dele... Eu já vi ele. Atrás dele. Vida a ter que é melhor. Eu já vi ele. Tomara que o acampamento da Coelha não junte com nós e isso irá dar esta repetição. A promoção do Ferê não precisa de ficar mais difícil. Tá tendo muita calmaria no ar. O melhor é ficar empada. Eu já vi ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele deu no pé. O capitão devia mandar nós a prazer. Vem rancar com o futebol. Ouvido a ser, que logo logo vem Nova Sorte. Melhor engaçar mais tempo.